Quando clamei em minha oração, meu Deus, disse meu Filho, põe-te de pé e falarei contigo, faz o que eu mandar. Eu te envio a essa geração para pregar sobre o meu amor, falar do Cristo crucificado, a salvação do mundo. Faz em mim, Senhor, faz o Teu querer. Eis-me aqui, Senhor, pronto para Te obedecer. Refaz em mim, Senhor, um coração quebrantado. Transforma-me, Senhor, na unção do Teu Espírito. Eu te envio para quebrar a cadeia. Eu te ungi com óleo, como fiz com o navio. Diz-me, Senhor, eu não mudo, não falho e não retrocedo. Diz-me, Senhor, eu te trouxe aqui para me ouvir. E refaz em mim, Senhor, o coração quebrantado. Transforma-me, Senhor, na unção do Teu Espírito.